E agora a gente volta com as dicas da arquiteta Valéria Costa nesse apartamento, no Aquarius Resort, que tem muito estilo. Valéria, agora nós vamos falar de cozinha, área gourmet, varanda gourmet. O que você pensou? A ideia é alguma coisa mais clara, bem clean, porém com um toque de cor. Então aqui eu usei o berinjela, a bancada é toda branca, o piso branco, as paredes são claras. Os armários têm as portas todas brancas também, isso aqui é um vidro acetato branco fosco para dar esse ar moderno para a cozinha. Embora eles tenham na sala de refeições, você ainda criou um espaço aqui bem bacana, né? Isso, que é onde faz uma refeição rápida, o café da manhã, o lanchinho da tarde. E separei com a área de trabalho, que é cozinha, o fogão mesmo, o dia a dia, a pia ficou do outro lado. E esse armário, esse projeto que é da SCA, todo bacana, ele que fez a divisória? Isso, ele serviu como o ponto principal para dividir o espaço. Nossa, adorei. Vamos ver a varanda gourmet, que eu estou curiosa. Ai, que linda essa varanda! É, olha o detalhe da horta, Carmen. Que delícia esse ambiente, eu estou assim encantada. Valéria, você foi impecável. Conta para a gente o que você usou e como é que você distribuiu essa varanda. Estou achando tão confortável. É, uma varanda, como eu disse, eles gostam de receber, né? Então eu precisava criar espaço onde as pessoas pudessem se sentar, comer, fazer a refeição e descansar. Tem uma chese aqui atrás, que é um espaço bem gostoso. E os móveis todos da casa decorada. Ah, que legal! E a casa decorada é aqui em São José dos Campos mesmo? Aqui em São José. E esse móvel, ele tem um estilo de varanda, né? É, é um móvel próprio para varanda. Eu gostei da solução do banco. Então, o banco é uma solução, porque como nós temos essa vista linda, né? Eu não quis colocar todas as cadeiras que ia tirar. Para ninguém ficar de costas do visual. É, então o banco você pode virar dos dois lados e curtir o visual. Esse painel de MDF também é da SCA? Também, também da SCA. Um móvel planejado, amadeirado, né? Acompanhando o gourmet, os móveis ali do gourmet. E ficou tudo integrado. Ficou bem bacana. Sala, estar, cozinha e área gourmet. Vamos dar uma checada? Só podia. É Blum. Coisa bacana, tem que ter Blum. Com SCA. Valéria, esse o projeto tem muito estilo. E essas dicas de utilização de espaço e diversos materiais tem muito estilo.